Mas aqui nós realmente lançámos os melhores momentos do mês de Abril, que entretanto terminou. E eu pedi à nossa produção que hoje reavivássemos a memória justamente em relação a alguns desses momentos, porque das alturas mais divertidas têm a ver contigo, quando tu usas a palavra invejoso. Envejosos! Repara bem! A palavra de mim! Paísca! Bates forte para cá, não tenho espaço para tirar. Alguém perguntou se nós éramos casados. Como? Com comunhão de adquiridos. Vamos ao registro! Onde é que é o registro? É aqui numa sala da TV, certo? Vocês estão a registrar os dois neste mesmo programa, programa, programa. Eu depilo-me! Espera, espera, está longe. E ligam-me para saber da minha vida. E ele falou-me! Não sei, não sei! E eu ia lá a valeta a falar. Augustina! 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 E? Eu sou eu? Eu só disse, eu só disse, eu só disse. Está calada! Ah, Alçanha! Ah, Alçanha! Está calada! Obrigada, obrigada! Eu só faço na casa de hoje. Está bem? E eu perguntei. Até nas casas bem públicas. Por exemplo, lá! No fogo todo. Lá! Eu fico assim. Quem for levar as mãos não ver que eu estou lá. Estou mentiroso. Ima juntos! Ima juntos! Ima juntos! A bicha solitária. Só tem a solitária. Que a bicha já se foi. Que a bicha já se foi. Eu desfilo-me. Está lá com aquele pendurado. Assim. Aqui eu não, com o saco de chá. Com a sua caneca do cão. A ropa tem que manicar. Para lá. Para que lado? Para ali. Para ali. Para ali. Para ali. Até tem que apanhar umas pinguinhas de chuva de vez em quando. Abre lá. Para os dentes à mostra. Eu não faço nada em casa. Eu sou um artista. Eu nem os pratos da mesa levanto. Então. O rei de Florianópolis quer ser como tu agora. Para lá. Não é. Ah não. Estou cansado. Eu estou muito cansado em ir para fim de semana. Oh Mariazinha. Está boazinha. Está no bem. Entre ver na TV. I'm wearing all by the rainbows. E está vendo a que se tem e o senhor mandar coja. E o que é que eu sou? Coxa, coxa. Diga. A casa de Deus. Ela mesmo chose. Não é não. Não mete. Não, mas é uma infusão. Não mete. Isso não é chá. Então é o quê? É uma infusão de erva cidreira. Não é chá. Chá é planta do chá. Então. E também há planta cidreira. Não é chá. Até que tu metes as folhas lá dentro. A remoer na água. É uma infusão. Chá tem que ter chá. Tem que ter folha do chá. Com os autostop diz andar no ruso. Ninguém se conhecia hoje. É verdade. Até já. Até já. Olha, nem de propósito. Figuras tristes. Feliz. E aí E aí E aí